Questão FCC de probabilidade, sem nenhum comentário, sem nenhuma resposta no QConcursos, QConcursos me contrata. Seguinte, em um setor de uma empresa com números funcionários, verifica-se que todos pertencem à mesma faixa etária. Considere que a probabilidade de que cada funcionário desse setor viva no mínimo mais 20 anos seja de 80%. Então, é a primeira informação relevante. Selecionando aleatoriamente três funcionários desse setor, a probabilidade de que pelo menos dois deles vivam no mínimo mais 20 anos é em porcentagem. Aí é o seguinte, pelo menos dois, isso já pressupõe duas coisas, que serve para mim como resposta, tanto a situação seguinte. Eu preciso de que no mínimo dois, pelo menos é no mínimo dois. Pode ser dois, que viverão mais 20 anos, ou três, que viverão mais 20 anos. Normalmente, eu resolvo da seguinte forma, probabilidade de complementar. Vou trabalhar com a situação contrária que a questão está perguntando. Porque aqui eu tenho duas probabilidades que vão me servir, mas às vezes tem situações em que você vai ter muitas probabilidades que ainda vão resolver. E aí a sua exceção, o contrário do que está sendo pedido na questão, é menos problemático. No caso dessa, é o seguinte. Vamos supor que só um viverá mais 20 anos. Não responde o anunciado, né? E pior que isso. Nenhum viverá mais 20 anos. Calcula essa probabilidade e subtrai de 100%. O que sobrar é a resposta do problema. Então, fazendo. Só um viverá mais 20 anos. Vou começar pelo mais fácil. Nenhum viverá mais 20 anos. Bom, imagina o seguinte. Você está tirando as pessoas ali dentro da cartola, do macho. Está tirando da caixinha, né? E aí você está selecionando lá. São três pessoas. Um, dois, três. Esse daqui não viverá. Esse aqui não. E esse aqui também não. Qual é a probabilidade de eu sequencialmente ter os três não vivendo mais 20 anos? Ó, a probabilidade de viver é 80%. Então, 100% menos 80, 20%. Que em decimal é 0,2. Como é uma probabilidade do E, né? O primeiro E, o segundo E, o terceiro. Eu tenho 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Vou apagar esse pontinho para não te confundir. Que ele não era um produto. Era só uma organização. Tá? Que vai dar 0,08. Ou 0,8%. Armazena informação. Só um viverá mais 20 anos. Então, você está lá de novo, tirando as pessoas de dentro da cartola. E aí, nessa sequência aqui dos três, eu vou ter mais de uma forma. Imagina que o primeiro viverá mais 20 anos. O segundo não e o segundo não. Só que essa não é a única forma de eu ter ali as três pessoas organizadas de uma maneira que só uma viverá mais 20 anos. Eu posso ter essa probabilidade aqui. Ó, a primeira não viverá mais 20 anos, a segunda sim e a terceira não. Ou, a primeira e a segunda não viverão mais 20 anos e só a última será mais longeva. Calculando a probabilidade. A probabilidade do sim é 0,2. E a probabilidade do não é... Opa, vai ser contrário. Do sim é 80%. E a do não é 0,2. Vezes 0,2. E aí, você vai ver que, na realidade, eu vou ter a mesma situação para as três. Então, você podia até calcular essa probabilidade uma vez só e multiplicar por 3. Tá? Isso aqui ou a gente percebe na prova ou pela experiência. E aqui eu estou repetindo para ficar didático mesmo, né? Resumindo. Isso aqui é 3 vezes 0,8 vezes 0,2 ao quadrado. 3 vezes 0,8 vezes 0,04. 3 vezes... Esse produto aqui vai dar 0,032 vezes 3, 0,096. É a resposta? Não. Eu vou somar essa quantidade aqui com o meu 0,08. Tá? Somando, eu vou ter 0,096 mais 0,008. Esta soma, vou fazer aqui no cantinho para não ter que gerar outra folha. 0,8. 14 sobe 1. 0,104. 0,104. E eu falei o seguinte no começo, que eu ia calcular tudo isso e depois subtrair e fazer o 100%, né? 100% menos... A minha resposta ali tinha sido 0,104, né? Em porcentagem, isso aqui dá 10,4. 10,4%. E quando você fizer essa subtração, você vai encontrar 89,6%. Letra A, gabarito da questão. Letra A, gabarito da questão. E aí... E aí...